Nas férias de verão deste ano, um número recorde de pessoas está usando o Airbnb, onde você aluga sua casa longe de casa. Mas será que o negócio é inovador e vai transformar o nosso futuro? O Airbnb tem 2 milhões de imóveis listados em seu site e já recebeu 60 milhões de hóspedes e opera em quase todos os países do mundo. A empresa já foi avaliada em 26 bilhões de dólares, o que é revolucionário. Mas será que o negócio será transformador? A primeira vista, a visão do Airbnb vai além dos lucros. Em um mundo onde nos sentimos mais desconectados e isolados do que nunca, o objetivo do Airbnb é nos levar para onde pertencemos em todo o mundo. Em vez de apenas visitar um lugar, o Airbnb nos incentiva a morar lá. E como a Uber, o negócio permite que detentores de ativos, neste caso um imóvel, ganhem dinheiro. Os fundadores dizem que essa é a ideia original do negócio e não um golpe de marketing, mas eu não estou convencido disso. Em segundo lugar, será que os fundadores têm uma visão inovadora? Sim e não. Quando Brian Chesky e seus cofundadores estavam ganhando apenas 200 dólares por semana, eles mostraram coragem e fé em suas ideias, visitando apartamentos em Manhattan, tirando fotos profissionais para os proprietários. No manifesto, eles destacam a conexão com a cidade por meio do anfitrião como sendo mais importante do que a transação. Eu não tenho certeza disso. As ações falam mais alto do que palavras. No ano passado, eles me pediram que escaneasse meu passaporte para que o anfitrião tivesse garantia, mas isso é o que hotéis fazem. Eu tive uma sensação de desconexão. A comunidade aqui deveria confirmar que eu sou uma boa pessoa. E mais importante, o Airbnb ignora comentários de vizinhos de apartamentos alugados por eles. Os aluguéis nessas vizinhanças aumentaram tanto que os vizinhos não têm mais condições financeiras para morar lá. Estas são as mesmas comunidades às quais o Airbnb está tentando conectar seus hóspedes, mas elas estão desaparecendo, em parte por causa do Airbnb. Em terceiro lugar, será que o Airbnb remove o intermédio do pagamento de um cliente? O objetivo é tornar o isolamento da estadia em um grande hotel em um sentimento de acolhimento em uma comunidade. Essa foi a mesma visão para a criação de hotéis boutique nos anos 1980. Portanto, a ideia não é nova. O que mais preocupa é que Chesky e os capitalistas de risco permitem que magnatas de imóveis e proprietários profissionais usem o Airbnb para comercializar seus imóveis e explorar brechas fiscais. Nesse sentido, ao invés de criar uma comunidade, o Airbnb está infelizmente acelerando o capitalismo explorador que as destrói. O Airbnb é uma ótima ideia e eu adorei me hospedar em diferentes lugares quando usei o serviço. Portanto, aqui vão algumas sugestões para que o negócio alinhe suas ações com a sua visão. Certifiquem-se de que a propriedade esteja pagando impostos para a comunidade local. Eliminem magnatas de imóveis e proprietários profissionais de seus anúncios e colaborem com as autoridades locais para a implementação de leis que beneficiem a comunidade. Resumindo, será que o Airbnb está transformando o futuro? Em minha opinião, não. Os fundadores têm uma ótima visão, mas as suas ações não estão sempre de acordo. Para transformar o futuro, eles precisam rever seu sistema financeiro. E para isso, é preciso mais do que apenas visão. Será preciso coragem e integridade para ir além dos lucros de forma consistente. Isso encerra mais uma edição do nosso programa, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações. Até mais!